Já passou meia hora, o coração fica aqui, fica aqui Tá chegando a parar, vem ao samba não chorar Não deixa o sapo cair, vem ao chamar as estrelas Pois o sol quer subir, quer subir A poeira se espalha, o Deus ama a batalha O povo sorri, o Deus o seu amor Minha feita e pedida Pois o samba tá querendo, tem a paz rei Minha querida, preste o sal e ensinou E salvamos a brinda Pois cantar a natureza, traz a beleza Parabéns e liga Piuí, 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 piuí A lança é regular, não deixe o sapo cair Piuí, 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 piuí Piuí, 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 piuí Provaço o seu amor E não tem despedida Pois o samba tá querendo, tem a paz rei Minha querida Desaparece novo, nos salvados da vida Pois cantar na natureza, traz a beleza para o caberita Piuí, 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 piuí Balança a cadeira mulata, não deixa o saco cair